Não há na Bíblia um texto assim, vamos dizer, claro, que condene as drogas. E droga não é só maconha e tantos outros tipos que há por aí hoje, e que eram até desconhecidas essas drogas na época em que a Bíblia foi escrita. Olha, o cigarro é uma droga, a bebida alcoólica é uma droga, são coisas que fazem mal à nossa saúde. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, a Bíblia não diz toda a verdade. Há muitas coisas que são verdades e não estão lá. Muitos querem entender que só é verdade o que está escrito lá. Não. Então, a droga não é condenada pela Bíblia porque na época em que ela foi escrita, a droga não era tão conhecida no mundo. Provavelmente já era usada, melhor dizendo, já era usado sim, naquele tempo, algum tipo de droga. Mas era desconhecido dos autores agiógrafos, ou seja, dos que escreveram a Bíblia. Então, eles não abordaram isso. Agora, se ela é um mal, mal muito grave, com consequências gravíssimas para a saúde do indivíduo, para a família, para a sociedade de um modo geral, um seguidor autêntico da Bíblia, ele evita a droga. E evita também influenciar alguém para que a use. Pelo contrário, ele vai fazer alguma coisa no sentido de que a droga seja evitada tanto por ele, como para o seu semelhante, seja da sua família ou não. E, repito, droga também é o álcool em excesso e também o cigarro. E outras coisas, como se diz hoje, até o fundamentalismo religioso é uma droga. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Música